O Professor Chanfrado é o filme perfeito para os fãs de Eddie Murphy, porque tem Eddie Murphy vezes 7. O ator interpreta 7 personagens, aspecto que lhe rendeu o Oscar para Melhor Maquilhagem em 97. Eles não sabem o que é que custa ficar assim, porque eu quando acordo pareço o Jabba Dad. Já sabem, não percam no Canal Hollywood, dia 26 de Fevereiro, às 6h45. Com o apoio da Rádio Comercial.